Uma operação deflagrada na terça tornou o público que guarda civis metropolitanos são suspeitos de comandarem uma milícia na Cracolândia, região central de São Paulo. O grupo criminoso também contaria com a participação de policiais militares e civis. Esse é mais um episódio que dá a dimensão do problema que é a Cracolândia. E isso não vem de agora. Desde a década de 90, a concentração de dependentes químicos na região da luz aumenta ano a ano e muitas vezes muda de lugar. Atualmente, o fluxo, como é chamado a concentração de dependentes na Cracolândia, chega a ter 300 pessoas de manhã e 800 à noite. Além da dependência química, eles enfrentam todos os dias a violência do crime e do Estado, violações a direitos humanos e a invisibilidade social. Os milhares de trabalhadores que circulam todos os dias pela região também precisam lidar com diversos problemas no cotidiano, especialmente os de segurança pública. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Videocast em Detalhes, seu videocast diário que traz sempre um assunto relevante em debate na sociedade, uma temática do momento. Hoje, o nosso assunto é Cracolândia. Nosso convidado é o advogado Giordano Magri, que é pesquisador sobre Cracolândia na Fundação Getúlio Vargas e também coordenador do projeto Teto, Trampo e Tratamento. Tudo bem, Giordano? Bem-vindo e obrigado pela presença. Tudo bem, André. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Giordano, especificamente sobre a Cracolândia em São Paulo, que é o seu principal foco tanto no projeto Teto quanto na sua pesquisa. Teto, Trampo e Tratamento quanto na sua pesquisa. A gente tem dados mais recentes, de março, mostram que em um ano o fluxo de pessoas na Cracolândia aumentou até 44%. Ao mesmo tempo, a gente vê, nesse período, um número muito grande de operações policiais, da polícia militar, da polícia civil, da guarda civil metropolitana, governo do estado e prefeitura fazendo operações sempre com muito barulho, operações até espalhafatosas, que não estão dando resultado. Os números mostram isso. O que está acontecendo de errado? O que esses agentes do estado e administração estadual e municipal estão fazendo de errado? Bom, vamos lá. Acho que antes de a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender que a Cracolândia é uma região, um território ali nas imediações da região da Luz, Campos Elíseos e Santa Efigênia, que existe há mais de 30 anos. Então, é um problema que persiste, que ele, de uma certa forma, a região começa a ser denominada como Cracolândia em meados dos anos 90, quando o uso de crack nas periferias de São Paulo chega, e ele começa a ser proibido. E as pessoas, para que não pudessem ser mortas e tudo mais, elas acabam indo para a região central para poder fazer, poder, enfim, ter mais liberdade no próprio uso. Desde então, o poder público, esse território, essa região, acaba se referenciando no acolhimento e na reunião de pessoas em uso de substâncias, especialmente o crack, mas a gente não tem só o crack. E a partir dos anos 2000, a gente começa diversas intervenções públicas para tentar lidar com os problemas da região. No começo dos anos 2000, 2009, 2010, mais ou menos, as primeiras estratégias que começaram eram muito pautadas mesmo na segurança, que ficou conhecida depois como Operação Dor e Sofrimento, que fazia com que as pessoas, o próprio poder público tinha dito, dizia na época que era importante que elas tivessem, que elas sofressem para que elas aceitassem o tratamento. E desde então, a presença da polícia continua sendo muito ostensiva ali. O que a gente vê, de uma maneira mais recente, é que, de uma certa forma, essa violência aumentou, se incrementou e, de fato, ela não tem trazido resultados tanto para lidar com o uso problemático e com a cena de uso, mas também para trazer segurança para as pessoas que estão no entorno e para as pessoas que transitam ali na região. Então, o que a gente vê é que, na verdade, isso os dados da pesquisa mostram, né? Eu fiz uma pesquisa, estou fazendo minha pesquisa de doutorado lá, mas durante 2022 a gente fez 90 entrevistas com pessoas que vivem no fluxo e eles foram muito categóricos em dizer que a violência reproduzida pelas pessoas que vivem ali no fluxo, no entorno, ela está muito ligada com a violência reproduzida pela polícia contra eles. Então, você gera um ciclo de violência ali que acaba fazendo com que a Cracolândia nunca saia dos noticiários e seja atribuída a ela um dos grandes problemas da cidade, um problema crônico do centro da cidade. Por que existe tanta mudança de fluxo? A gente já teve aqui de memória a Rua Elvétia, Praça Princesa Isabel como grandes concentradores de fluxo pra quem não é de São Paulo, são lugares diferentes, a Rua Elvétia e a Praça Princesa Isabel que ficam na mesma região, mas tem algumas centenas de metros de distância uma da outra provavelmente. E acontece muitas vezes de ter uma operação na Rua Elvétia que impede ali que o fluxo, que é como os usuários, a concentração de usuários é chamada, se concentre ali. Daí, de repente, vai pra outro lugar. Daí, depois de algum tempo, há uma outra operação que impede que o fluxo se concentre ali. Em alguns momentos, não pode se concentrar em lugar nenhum e se espalha por toda a região da Luz, no centro de São Paulo. Por que isso acontece? Existe um interesse de especulação imobiliária envolvido? De fato, o Estado, no sentido de poder público, não sabe o que fazer? Por que essa movimentação do fluxo de frequentadores da Cracolândia? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender que a Cracolândia não é somente um lugar onde há o uso problemático de crack ali que se conforma com uma cena de uso. Ali, você tem diversos atravessamentos de problemas estruturais da cidade que acabam se manifestando ali na forma como se manifestam hoje em dia. Então, a gente não pode desconsiderar que, por exemplo, a região ali onde o fluxo está é uma das regiões de maior concentração de pessoas em situação de rua da região. O fluxo, ele, historicamente, como eu disse há pouco, né, ele tem esse movimento da migração das pessoas das periferias para a região central, mas houve um processo ali de vinculação dessas pessoas ali àquele território. Então, você tem ali a Santa Efigênia, durante muito tempo o lixo eletrônico da Santa Efigênia funcionava como fonte de recursos para essas pessoas, você tem diversos pontos ali de coletagem de materiais recicláveis. Só para contextualizar também, a Santa Efigênia é um lugar em que se vendem muitos produtos eletrônicos. Exatamente. Talvez o maior polo, né? O maior polo de venda de eletrônico novo e usado na cidade de São Paulo. Exatamente. Então, por isso, o lixo eletrônico produzido por esse comércio era usado como sucata pelas pessoas. De revenda, né? A Cracolândia é importante entender que é isso, ele é um grande ponto de comércio, né? As pessoas vendem ali roupas usadas, vendem ali materiais de trabalho, vendem ali cigarro, vendem ali bebidas. Tem uma dinâmica que não se restringe somente ao uso. Há diversas atividades que acontecem ali e que aquela configuração daquele território ajuda um pouco a explicar por que as pessoas permanecem ali há tanto tempo. Historicamente, essa era uma região conhecida como Zona do Baixo Meretrício, né? Boca do Lixo. Então, ali sempre foi, e aí se a gente olha de uma perspectiva mais histórica, né? Dos últimos 100 anos do que foi a região, a gente consegue ver, né? Lá, Campos Elíseos era o lugar onde as elites cafeiras ali... É francesado, né? Esse nome não é à toa. Exatamente. Então, no começo do século XX, década de XX, década de 30, você tinha uma concentração muito grande de... Até por isso que você tem grandes casarões lá, porque a elite cafeira, pela proximidade da estação da luz ali, e da estação de trem, eles acabavam se concentrando ali. Mais ou menos na década de 20 e de 30, há um processo de migração dessas famílias ricas para bairros como Higienópolis e Jardins, e aí você deixa toda essa infraestrutura de grandes casarões lá vazio, que você não consegue... Vazios que você não consegue ocupar, não tem famílias que consigam ocupar. E aí, como é um ponto central da cidade, você tem a Estação Princesa Isabel ali. Historicamente, entre a década de 60 e 80, a gente teve o Terminal Rodoviário da Luz, que foi o maior terminal de ônibus do Brasil na época. E isso fez com o Terminal de Ônibus, por exemplo, que se criassem várias pensões, hotéis, restaurantes. Então, historicamente, o território é um território de acolhimento de populações que estão migrando de outras partes e populações empobrecidas que usam e que ocupam aquele território justamente pela facilidade de mobilidade, pela facilidade de acesso e de comércio e de alternativas de geração de renda. Então, é nesse contexto que a Cracolândia também se forma. Então, o importante da gente entender é que hoje a Cracolândia é o atravessamento de diversos outros problemas que a gente tem na cidade. E aí, em relação à sua pergunta especificamente, eu acho que é importante entender que, sobretudo, depois que a Cracolândia começa a aparecer na imprensa todo mês, toda semana, e começa a você ter uma exposição da realidade que tem ali, aquela região acaba ganhando uma característica de um ativo político. Então, hoje em dia, a gente não consegue entender a Cracolândia se a gente não entender aquele território, mas, sobretudo, entender que existe uma esfera política e uma dimensão política que faz com que a ação do Estado seja orientada a partir dessa visão. E é justamente nessa dinâmica política, nessa esfera política, que faz com que alternativas que deem ibope sejam implementadas e não necessariamente alternativas que visem enfrentar diretamente a condição de vulnerabilidade que aquelas pessoas têm e o uso problemático que elas desenvolvem. Então, hoje, o que a gente vê é que muito das ações do poder público, elas estão muito mais interessadas em dialogar com o debate público sobre segurança, sobre proteger a cidade, sobre o que a gente espera do ideal de cidade que a gente tem, e coloca esse como um problema crônico e que precisa ser enfrentado com repressão, com violência, muito mais preocupados com os efeitos e os benefícios que essas ações podem trazer para a carreira política, dentro dessa esfera política, do que propriamente ações que visem, de fato, enfrentar os problemas de uma maneira estrutural, estruturante, os problemas que a gente observa na região. Naquela história, tem que fazer alguma coisa? Óbvio que tem que fazer alguma coisa, mas não qualquer coisa. Exatamente. Não é simplesmente dar uma resposta, qualquer que seja essa resposta. Exatamente. E também essa resposta ser dada não é simples. É um problema extremamente complexo que vai exigir uma solução muito mais complexa do que as que estão sendo apresentadas agora. Exatamente. E me parece que, muitas vezes, o que é proposto é uma solução padrão para todas as pessoas que estão ali, para aquelas centenas ou milhares de pessoas que sofrem com a dependência química, só que são indivíduos. A gente tem um certo hábito de desumanizar essas pessoas e termos pejorativos como zumbis, animais. É muito triste ver esse tipo de termo sendo usado em relação a pessoas. São seres humanos ali. São filhos, filhas, pais, mães, enfim, irmãos, irmãs, pessoas que têm uma história. Claro. E não é uma solução padrão que vai resolver o problema de pessoas tão complexas, dentro da complexidade humana que essas pessoas têm. E, ao mesmo tempo, já sabendo que não é uma solução simples a ser tomada para resolver o problema da Cracolândia ou para diminuir o problema, o que deve ser feito? O que você, como pesquisador e como coordenador do TTT, propõe para que esse problema seja, pelo menos, minimizado? Bom, vamos lá. Acho que é importante a gente falar um pouco dessa imagem, do zumbi, do nóia. Acho que essa imagem, como você mesmo disse, ela é uma imagem desumanizante. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente entende aquelas pessoas como menos humanas ou como não humanas, fica muito mais fácil, há muito mais legitimidade de você reproduzir a violência contra elas. Então, não foi à toa que o problema foi alçado como o grande problema da cidade e há um processo de responsabilização e de criação dessa figura desumanizada, como se a pessoa que estivesse em situação de uso de Crac, ela não tivesse discernimento, ela não tivesse trabalho, ela não tivesse nenhuma alternativa, nenhum tipo de vínculo. Na verdade, o que a gente observa é que isso não é verdade, né? E esse processo de atribuir a eles essa imagem de zumbi vem muito dessa dinâmica de conseguir implementar ações violentas, porque se fossem contra pessoas consideradas humanas, ele não poderia ser reproduzido. E aí, em relação à complexidade de ofertas, eu acho que é justamente aí o caminho, né? A gente não consegue imaginar, embora a gente fale muito de violência policial, não é que a segurança é um fator irrelevante, né? Definitivamente não. Mas há uma importância de entender que esses problemas que essas pessoas observam ali é o resultado de diversos atravessamentos de vulnerabilidades a que essas pessoas estão expostas. E é justamente por isso que as alternativas que precisam ser ofertadas, elas não podem ser alternativas únicas. Então, a gente vê muito no debate eleitoral, né? Os candidatos falando não, porque eu vou aumentar a vaga de internação, porque eu vou criar muitas vagas em comunidades terapêuticas, porque essas pessoas precisam ser internadas. E o que a gente vê, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz durante 2022 com uma pesquisadora parceira, uma antropóloga chamada Amanda Amparo, a gente fez essas 90 entrevistas e o que a gente vê é que 70% dessas pessoas já passaram por internações. E, inclusive, tem gente que já foi mais de 30 vezes internada. E aí, a pergunta que eu faço é se a pessoa se interna 20, 30 vezes, será mesmo que a internação por si só é a solução desse problema? Então, quando as pessoas dizem que vão para a internação, existiam quatro fatores principais que elas atribuíam do porquê que elas não ficavam na internação. Um era a violência do espaço, geralmente do contexto, né? Essa coisa muito manicomial e tal. A falta de porta de saída que dialoga diretamente com essa falta de alternativas, não é só a saúde também, só a internação por si só que vai dar conta do problema. Elas sentiam falta da vida rotineira e muitas pessoas acabam saindo da internação também por abstinência. Mas por quê? Justamente por isso. porque não também vai ser só a internação que vai dar conta de resolver a vulnerabilidade dessa pessoa. E muitas vezes essas alternativas de internação elas só fazem tirar a pessoa do seu convívio e depois, quando não oferece porta de saída, essa pessoa vai voltar para a região. E não é um problema em si voltar para a região. Então, hoje, o que o TTT, o Teto, o Trampo e Tratamento faz é justamente mostrar que existe a possibilidade de a gente ofertar um cuidado complexo para essas pessoas sem tirá-las do território e sem reproduzir violência contra elas. Então, é importante e aí a ideia do projeto é justamente o Teto que garante um mínimo de estabilidade para essa pessoa, saber onde ela vai dormir, saber onde ela vai comer, poder guardar as coisas dela, poder ter um mínimo de uma rotina. O Trampo que está muito relacionado com uma coisa que eles mesmos falam, da importância deles ocuparem a mente, então, de produzir atividades em que eles possam ser atividades produtivas e isso, de alguma forma, possa se transformar em geração de renda. E, por último, o tratamento que ele só vai existir efetivamente quando esses diversos fatores que geram instabilidade na vida dessa pessoa, a falta de teto, a falta de comida, a falta de trabalho, eles andam juntos e aí, com isso, você consegue fazer com que a pessoa lide de uma forma diferente com o seu uso e consiga encontrar alternativas para conseguir autonomia e reduzir os danos que esse uso causa para ela mesma e para as pessoas do entorno. E aí, só um comentário que você falou sobre essa questão da individualidade. É por isso que a saúde, essas pessoas são indivíduos, são humanos, têm sua história de vida. Na pesquisa, por exemplo, a gente vê que metade tem relação com a família, a outra metade não. Então, a relação com a família, a gente tende a imaginar que não existe, que a família é o núcleo social que talvez seja o primeiro atingido pelo uso problemático de drogas, mas essas pessoas, elas têm, muitas vezes, relações construídas, seja ali no território, seja fora, e levar essas relações e esses vínculos e esses afetos que essas pessoas têm em conta é determinante para pensar em soluções efetivas para cada um. Então, por isso que a saúde fala de projeto terapêutico singular, o PTS. Por quê? Porque as alternativas, elas precisam ser construídas e costuradas a partir daquilo que a pessoa quer e da própria vontade dela de lidar com essa situação. Então, por isso que é importante que o poder público tenha ofertas complexas e alternativas efetivas para que esse cardápio de opções possa ser ofertado. Então, quem quiser ser internado, que vá ser internado, se desintoxique 15, 20 dias e que depois consiga ter outras alternativas para quando sair dessa internação. Quem quer lidar com o uso problemático ali, porque a família está ali, porque a sobrevivência está ali, precisa ter oportunidade de poder lidar com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, com outras ofertas de cuidado que lidem com essa realidade a partir da vontade da própria pessoa. Então, quando a gente fala que eles são zumbis e desumaniza, a gente sequer, essa imagem faz com que a gente sequer presuma que essas pessoas têm vontade. E a solução do problema passa por entender o que essas pessoas efetivamente querem fazer e que suporte elas precisam para sair dessa condição de vulnerabilidade e de uso problemático que elas vivem. Resumindo, então, o papel da família é importantíssimo quando há esse vínculo afetivo e internação compulsória ou involuntária não se mostra uma boa solução. Não, porque, na verdade, qualquer tipo de efetividade num tratamento passa pela autonomia da vontade, né? Pelo que a própria pessoa quer fazer ou quais as decisões que ela quer tomar em relação à vida dela. Então, a internação involuntária ou compulsória, enfim, tem algumas nuances em relação a elas, mas o fato de não ter a vontade da pessoa acaba transformando esse processo em mais um processo de violência e que dificilmente a violência é a porta de saída para essa realidade. E uma coisa que o Teto faz bastante é justamente, e eu acho que é isso que mais incomoda a polícia, né? Porque toda semana a gente vai... O que é o projeto, né? A gente oferece Teto, Trampo e Tratamento, a gente acolhe 25 pessoas, mas o que liga todas essas ações e essa relação que a gente tem com os usuários é a arte. Então, toda semana, quinta-feira, o médico Flávio Falcone e a palhaça Andréa Massera, a palhaça Mafalda, eles fazem um show de talento toda quinta-feira. E o Flávio Falcone é palhaço também. O Flávio é palhaço. Mas provavelmente não é o palhaço Flávio Falcone que seria o pior nome de palhaço do mundo, né? Qual que é o nome? Ele acabou virando o doutor palhaço. O doutor palhaço é um nome muito melhor do que Flávio Falcone para um palhaço, né? Exatamente. E o fato, e o que eles argumentam e que eu acho que é transformador, né? O Flávio, ele atua na região desde a época do De Braços Abertos, em meados de 2015, e ele participou do programa Recomeço, de outros programas, e quando ele ia como médico de jaleco, ninguém vinha falar com ele. E quando ele começou a se vestir de palhaço, porque ele é artista também, formado, Andréia também, quando ele começou a atuar como palhaço, ele começou a entender que as pessoas davam mais atenção para ele. E o porquê que isso acontece, né? Porque o palhaço, ele é o arquétipo do fracasso. A gente não vê no circo, né, que ele faz uma atrapalhada, e ele cai, nunca dá certo. E essas pessoas, no fim das contas, elas são vistas pela sociedade como aquelas pessoas que não deram certo. Então, é na arte, é nesse momento de a gente sair do campo racional que a gente consegue estabelecer conexão com essas pessoas. Então, toda quinta-feira a gente faz, faz um show de talento no Fluxo, onde os próprios usuários são escolhidos como jurados, e eles julgam as pessoas que vão lá se apresentar. Então, hoje a gente estava lá, teve gente que cantou, e canta música evangélica, uma adoração, e canta um rap, e canta uma música sertaneja, um brega, e tem gente que vai dançar, e é nesse momento de descontração, ninguém usa droga, então você consegue ocupar a cabeça deles com outro tipo de atividade, o que mostra que a droga em si não é aquela fissura de que eu só consigo fazer isso todo o tempo, você tem um processo de identificação que essas pessoas estabelecem, e essa identificação ela acontece no campo muito mais subjetivo, no campo muito mais emocional, e a partir do momento que essas pessoas começam a nos ter como uma referência, a gente começa a estabelecer um processo de vínculo e que faz com que essas pessoas se aproximem do projeto. Hoje, infelizmente, a gente só consegue acolher 25, mas a ideia do projeto é que a gente consiga mostrar que é possível, como eu já disse aqui, oferecer cuidado efetivo para essas pessoas sem reproduzir violência e sem necessariamente tirar essas pessoas da região. A gente vai ver uma solução para a Cracolândia, eu digo a gente, eu estou com 39 anos, então, se eu viver mais 50 anos, eu vou ver uma solução efetiva para a Cracolândia? Essa é uma pergunta de fato muito difícil, porque, na verdade, a gente não é uma pergunta que eu poderia te dar uma solução do que poderia fazer para lidar com aquela cena de uso, mas não necessariamente essa solução vai ser aquela escolhida por quem está com o poder da caneta na mão. Então, acho que sim, a Cracolândia tem solução, acho que sim, ofertas complexas, não é menos Estado, é mais Estado, é importante que a gente tenha mais ofertas de serviços ali e que essas ofertas de serviços sejam ofertadas ali, porque houve um processo de desmonte de serviços ali mais ou menos em meados de 2020, logo no começo da pandemia, e isso fragiliza qualquer tipo de cuidado ali, então é importante que hajam ofertas complexas ali, mas não dá para a gente dizer que ela não vai continuar sendo, que essa realidade não vai continuar sendo explorada politicamente por quem tem interesses muito mais em se promover ou ter outros tipos de ganho do que propriamente um compromisso por resolver essa questão. Porém, de fato, acho que o indicativo é esse, é importante que a gente tenha ofertas complexas, então agora o TTT está abrindo uma escola, porque a gente entende que a educação e a arte são um processo determinante na construção de novas alternativas para essas pessoas, então a gente está abrindo uma escola de formação artística, que essas pessoas vão poder ter formações nas mais diversas expressões artísticas, então artes plásticas, artes cênicas, dança, música, mas também atividades de produção artística, então maquiagem, figurino, coisas que de fato as pessoas possam ser empregadas pela indústria cultural. Então, esse é um exemplo e a ideia é que depois de dois anos essas pessoas saiam dali com DRT profissionalizadas e consigam ser inseridas no mercado da cultura, justamente porque o território ali tem vários serviços culturais, tem vários equipamentos culturais, a Sala São Paulo, o Soberano que abriu novamente com toda uma agenda de cinema. Então, acho que não sei se essas alternativas vão ser de fato implementadas, mas o que a gente sabe é que o que a gente tem implementado e dado alternativas para que essas pessoas tenham outras perspectivas em sua vida e consigam por si só conseguir sua própria autonomia, com certeza é o caminho para a gente lidar com a complexidade dessa região. E se você quiser seguir o projeto Teto, Trampo e Tratamento, é só seguir o arroba Teto, Trampo e Tratamento, está na tela, você pode ver, seguir no Instagram, e ficar por dentro das atualizações, até como obter mais informações sobre esse projeto que é tão importante junto com tantos outros projetos de pessoas que atuam junto à população mais vulnerável da nossa sociedade. Eu conversei aqui no Em Detalhes com o advogado Giordano Magri, que é pesquisador sobre Cracolândia na Fundação Getúlio Vargas e coordenador do projeto Teto, Trampo e Tratamento. Giordano, muito obrigado pela presença aqui no Em Detalhes e até a próxima. Eu que agradeço, André. Muito sucesso para vocês e adorei poder compartilhar um pouco mais dessa realidade e a gente poder falar um pouco mais da complexidade dessa região. Um abraço a todos e todas. E você assiste a este e a outros episódios do Em Detalhes na nossa playlist Em Detalhes no canal do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta ou do Eduardo Moreira. E se você estiver acompanhando ao vivo o nosso programa, fique agora com o Mercado e Investimento. Obrigado pela companhia e até a próxima. Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa? Quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não. Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba. foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles, da doutora Aleida Guevara, a filha do Tchê, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Dias Canelli, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça. no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite, depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba. Música Música Música